E aí pessoal, vou botar aqui mais uma cortada aqui no alto mar, no vídeo Pegamos aqui uns peixinhos, meu amigo, ele deu pra pescar sub aí Beleza pessoal Lá embaixo aí acorou um gato Tinha muito vento, mas não deu certo É, hoje tinha bastante vento, viu? Agora o vento tá mais tranquilo, aí Aí o prêmio aí, como foi buscar lá embaixo, graças a Deus Olha o cheiro Pegamos aqui enxergar, não pega até no rato Ah? Aí Vamos segurar a outra Aí pessoal, aí ó Foi de bola Rafael, só vai aí, ó Olha, coitado Vamos pegar a luz aí de De 10 quilos, não? 10 quilos? 10 quilos Olha a tua máfia Cadê? Tá ali, tá ali, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Acorda Acorda Cai ela aí, as ilusões, vem aí, ó Graúdo, o galo, mano Aí, ó Beleza Aí, ó Deu certo, graças a Deus É uma rainha ali na Na proa Aí fora o camurupim O camurupim Mas foi embora Ninguém conseguiu pegar, não Eu também, ó Um beijo pirado Não deu pra pegar Tá Engraçado O galozinho Apareceu um galozinho Arraia E aqui tem uns Uns quatro ceguinhos Aqui dentro de São Burá Tudo certo, pessoal É, tão por aqui devagarzinho na batalha O vento agora Tá tranquilo o vento Mas E mesmo na hora Que nadinha pro mar Era muito vento Muito vento Muito forte Agora Aguenta, mano Quebradão Perigo Aí, pessoal Uma vez Olha aí E aí E aí, ó E aí, ó Caruzão Vira a roda Vixe pra Vixe pra Vixe pra Vixe pra Aquilo Tá guardado Vixe pra 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 quase uma pescaria concluída retornando para casa tudo certo, consegui pegar aqui uns peixinhos só não deu para registrar de novo porque trabalho, andai só de dois eu e meu amigo dentro da pesca sub não tem como registrar não, ele está trabalhando com peixe, não tem como trabalhar com peixe e segurar o aparelho para registrar, não tem como que é maneira, vamos mostrar aqui para vocês aí se fiquem na expectativa a não ser que não mostre os peixinhos para vocês, o resultado da pescaria aqui a raia o galo, que vocês puderam ver e observar o galo, pegamos a penceira, pegamos o variacó deu tudo certo a pescaria deu tudo beleza de joia, como disse o meu amigo o Sueli, lá da Praia da Majorlândia ele já é o quer dizer que a rangadinha dele lá ganha a Ceilândia ganha lá um prêmio bom a regata lá da Majorlândia quer dizer que vai dar tudo certo para o meu amigo Sueli cuida quero mandar um abração aqui para o meu amigo lá do da Praia do Sebeluz Jumacinho show de bola passando também para o meu amigo João Paulo, lá do Sarcoador e o seu filho Riquelme e Isadora o amigo João Paulo está agitando lá Isadora lá, a rangada dele lá para nós dar umas viagens lá para ele dar um duelo lá no Pegar as Cavalas passando para o meu amigo Gal David Jones a moça daqui da Praia da Caponga passando para o Luizito passando para o Edinho o Antônio de Aulina dar um aloe para o meu amigo Dudé passando lá da Caponga estava bom Antônio pezinho de açúcar doce doce que nem mel doce doce que nem mel é show de bola pois é pessoal alô também para o alô aí para o meu amigo Zuza estava bom pescador veterano também um alô lá para o seu filho Evilazio Senna show de bola é pessoal estamos por aqui na batalha se cair na expectativa aí ficando aguardar aí que em seguida aí vocês vão ver aí mostrar lá os peixes e apesar nós estamos aqui em dúvida aqui é no peso do galo galo graúdo viu o galo é grande eu coloquei aqui em dez quilos apesar dela não ver lá o tamanho do peso do galo é apesar é terça-feira 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 de outubro hoje é dez ou é onze? já é dez hoje é dez hoje é dez de outubro está dando certo pedir mais deus aí que o deus calma aí os ventos o vento está muito forte agora não agora está tranquilo mas mantemos o vento complicado nosso trabalho aí em alto mar perigoso os vento abranda aí a gente vai botar a caixinha pescar com gelo passar duas ou três noites em alto mar daquelas escadas que cuidam negra graça a deus está aqui terra a maré está cheia aqui nos paquetos não para cima para a nossa cor da caponga aqui é nosso forçador para botar a embarcação para cima aqui é nossa velhíssima praia da caponga passa com o amigo o Márcio dos Santos o Damarcinha vai tomar um banho aqui nesse mar grandão cuida vai cuidar usando aqui o taponga para cima aí não é que uma pessoa de bobeira que dá essa boia não serra aí o galo serra aí pessoal aí tamanho 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 serra leva para de arriba adora aí a pescaria pessoal olha esse é um peixe miúdo o galo está gordo galo quer saber quantos quilos ele vai dar não vai ele dá uns 10 quilos dá agora eu acertei e aí para cá a obra é para cá a obra é para cá mas que o galo vai ser 50 reais eu nunca fiz com furão com muita TV não não a obra é para cá não tem isso não está cansando essa obra aqui agora se você quiser a metade eu lhe dou é? você é amigo vai 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 mas se é para achar é para ser feliz não está tirando o que aí Elenius pelo amor de Deus Elenius é só vai é só 콘 a quem? 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 não tem que ir para isso não não Bota tira bota tira bota tira bota tira bota tira aqui é possível embocado mesmo é olha abruçado É uma cruzada Essa daí é uma cuscaria Quatro serras Galo A raiva que não tinha a cabeça Daria Cor Deixem Eu tô certo, graças a Deus Pesa aqui o bicho Eu botei Botei 10 quilos Deu o que? 10 e meio 10 quilos e meio O bicho tá gordo O cera aqui tem o irinil É bom que não larga Aí quebra ali e não larga Chapéuzão em Fortaleza Estrada com Chimbezo com Fortaleza Isso aí ó 2,300 2,300 2,300 2,300 Não rebolou não Não rebolou não Quem macho? Dá 20 quilos essa raiva Dá 20 quilos Dá 20 quilos 18 quilos E aí galerinha Chegando terra firme Vem pra casa Os paquete Paquita é a primeira Até o próximo vídeo Agradecendo a cada Que está assistindo No canal Aqui é a nossa praia Nosso porto Show de bola Um abração pra todos E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau